Equipe Alombrados.com, som automotivo, no comando, lei de interção. E segue na mão roqueira, menino. Segura, segura, segura. Equipe Alombrados.com, som automotivo, no comando, lei de interção. Equipe Alombrados.com, som automotivo, no comando, lei de interção. Equipe Alombrados.com, som automotivo, no comando, lei de interção. Equipe Alombrados.com, som automotivo, no comando, lei de interção.